Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a outra tia Essa menina é um desenho do céu, que deu o pintor e jogou fora o pincel A nossa equipe é você, dona Maria Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a outra tia Essa menina é um desenho do céu, que deu o pintor e jogou fora o pincel Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a outra tia